O que cabe dentro de um box? A resposta é simples, cabe tudo aquilo que realmente tem valor pra você. Com o serviço inovador de guarda-volumes, a Vanellis Box traz para São José dos Campos uma forma simples, prática e segura para acomodar todos os seus bens. Pra quem é lojista ou tem escritório, é ideal para estocar mercadorias e arquivos com documentos importantes. Em caso de mudança ou reforma, a Vanellis Box pode lhe ajudar, acomodando todos os seus móveis e objetos que não estão em uso e que ocupam tanto espaço. E na Vanellis você encontra box de 2 a 6 metros quadrados, seguro e vigilância 24 horas, acesso exclusivo com uma chave própria e monitoramento dos seus bens através da internet. Aproveite e acesse agora vanellisbox.com.br ou ligue 3341-7002.